Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão Visa Platinum do Safra. É, o Safra lançou o seu novo cartão Visa Platinum com a tecnologia Contacless por aproximação. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, olha que lindo que ficou este cartão do Safra cinza, um cinza chumbo, né? Leandro Vieira, Visa Platinum, Safra, o brasão do Safra, o símbolo do Contacless, o chip, ele está bem pequeno, né? O mini, né? O mini chip, olha que bonito, né? Muito bonitinho e o kit de boas-vindas do Safra continua ainda agradando a galera, né? O cartão Platinum, ele vem neste material, então aqui vem todas as informações do cartão Visa Platinum, ele vem aqui dentro, né? Aí vem as instruções do cartão dentro desse encarte, né? Muito legal por sinal também. Vem aqui todas as informações do cartão Visa Platinum, então você tem acesso ao livrinho com todas as, tirando suas dúvidas, né? Pontuação, central de atendimento, o mundo de viagens, benefícios do Visa Platinum, entre outros mais junto ao cartão do Safra. E aqui o contrato do cartão do Safra e também aqui o resumo de utilização do cartão do Safra. Então assim, é um kit diferente dos grandes bancos, dos bancos digitais, que geralmente manda num envelopinho fuleiro, né? Podemos dizer assim, o Safra ainda continua mandando o seu kit de boas-vindas em um material realmente, neste momento ainda, muito top. E o cartão bonito, por sinal, esse novo modelo do Safra com a tecnologia Contacless por aproximação. Esse aqui é meu cartão Visa Infinity e o Visa Platinum. O Visa Infinity ainda não veio com a tecnologia Contacless, mas assim que chegar eu vou postar pra vocês com o novo conceito do Safra. Vou deixar os dois cartões juntos aqui na nossa mesa e vamos então destrinchar esse novo modelo do cartão Platinum do Safra, beleza? A partir do dia 1º do 11 de 2021, os clientes que solicitarem o cartão Visa Platinum do Safra, o novo cartão, eles terão 6 meses de isenção na anuidade do cartão. E após o desbloqueio do cartão em si, começa então a contar a anuidade, tá certo? A partir dos 6 meses de isenção na anuidade, então no 7º mês, se o cliente não estiver dentro das regras, das condições de isenção da anuidade do Visa Platinum, o cliente irá pagar a anuidade então. Para isentar a anuidade 100% da anuidade do seu cartão Visa Platinum do Safra, você precisa gastar pelo menos por mês R$4.000 ou mais, aí sim isenta a anuidade deste cartão. Ou ainda, através de R$150.000 de investimentos, isenta a anuidade do Visa Platinum do Safra também. A anuidade do cartão do Safra são mensais de R$45.50, então naquele mês que você gastou R$4.000 ou mais, isenta essa anuidade de R$45.50, ou se você investiu R$150.000, isenta essa anuidade também. Dentro do menu do aplicativo do Safra, você vai encontrar pagamentos, transferências, relatório e comprovantes, formalização eletrônica, entre outros. Investimentos, home broker, empréstimo, solicitar, cartão de crédito, lançamentos, faturas, aviso, desbloqueio, solicitar cartão, esquecer a senha Safra Rewards, ou ainda cadastrar no Samsung Pay. Eu vou clicar em Safra Rewards para que vocês conheçam o programa de pontos do Safra. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O cartão do Safra Visa Plata pontua 1,5 a cada dólar gasto nacional e 2 pontos a cada dólar gasto internacional, ok? Validade dos pontos do Platinum, 12 meses. Validade dos pontos do Black e do Infinity, 24 meses. Quando você clica no Safra Rewards, você tem aí de cara a possibilidade de transformar os pontos do seu cartão em um voucher para você poder acessar o espaço Safra no aeroporto de Guarulhos, no Terminal 3. Caso você queira viajar ou presentear algum amigo, algum colega, alguém querido que você queira, basta acessar o Safra Rewards, transformar os seus pontos no voucher e dar de presente para que ele entre ou ela entra junto à sala VIP do Safra, o espaço Safra. Com 3.077 pontos, você já transforma um acesso grátis junto à sala VIP do Safra. Você emite o voucher totalmente grátis através dos pontos 3.077 pontos. Dentro do Safra Rewards tem muito mais que isso. Tem produtos, tem milhas aéreas, pontos, tudo o que você quiser no Safra Rewards você vai encontrar usando o seu cartão Visa Plata. Agora o novo cartão Visa Plata com tecnologia contactless por aproximação. Com esta pontuação, 2 pontos por dólar gasto internacional e 1.5 por dólar gasto nacional, o cartão do Safra Visa Plata segue para os grandes cartões do mercado. Então se você tem um cartão como esse, está muito bem servido. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso queira abrir uma conta no Safra na minha agência Albert Einstein, indicação minha, não é um vídeo pago pelo banco, é um vídeo exclusivo do canal, como eu faço com todos os bancos. E caso vocês queiram abrir uma conta no Safra da agência Albert Einstein com o meu gerente, ele está à disposição de vocês. Basta vocês mandarem para mim um e-mail para leandrovieira.com.br que eu indico para vocês o meu gerente da agência Albert Einstein do Safra aqui de São Paulo. Ele atende o Brasil inteiro. É só me chamar que eu indico para vocês. Lógico, se você tiver um investimento para aplicar na conta do Safra, bate um papinho com ele que vocês vão adorar falar com o meu gerente. O cara é realmente um espetáculo diferenciado do mercado, tá bom? Caso vocês queiram, é só me chamar aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o seu abraço, então? Rodolfo Sesca, um grande abraço. Washington Luan, um grande abraço. Marcos Ferreira, um grande abraço. Delano CM, um grande abraço. Lohani Ecristini, Lohani Cristini, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus. Lohani Ecristini, um grande abraço. Tchau. Tchau.